Fala amigos que acompanham o canal 10 a 10, eu espero que vocês gostem muito do vídeo de hoje. Hoje eu estou aqui com o Danilo, curso de formação de árbitros, aqui numa clínica de tênis de mesa que está acontecendo aqui em São Paulo. Eu gostaria de saber do Danilo a didática que está sendo utilizada hoje, a carga horária e também a importância da formação de novos árbitros, principalmente aqui para o tênis de mesa brasileiro. É um prazer estar aqui no canal 10 a 10. A formação de árbitros está acontecendo de tempos em tempos, pela Federação Paulista, em parceria com a CBTM e a didática do curso é a gente esmiúça bem as regras, desde o tamanho da mesa, medidas da mesa, regra de saque, regra de condução de partida, disciplina, a gente procura detalhar ao máximo as regras do tênis de mesa para formar novos árbitros com qualidade. É, muitas pessoas, Danilo, que estão em casa, elas não sabem, mas o tênis de mesa é um esporte que existe muitas regras, principalmente regras específicas que são utilizadas em várias situações de jogo. Gostaria que você comentasse um pouco da carga horária do curso. Eu tive a oportunidade de conferir alguns momentos aqui e a gente consegue observar que você é sempre muito detalhista, você está sempre mostrando nos detalhes ali para o pessoal realmente poder entender e principalmente a querendo saber se a galera tem alguma dúvida ou não. Eu achei muito interessante essa parte da atenção. Então comenta para o pessoal de casa qual que é o tempo de duração desse curso e o porquê dessa importância de ser tão detalhista e saber se a pessoa realmente entendeu como funciona. É, o curso tem duração de oito horas teóricas, a parte da teoria são oito horas, é o mínimo da parte teórica, tem uma prova teórica ao final dessa parte e tem avaliação prática também que a gente tem que avaliar os árbitros na prática. O importante do curso é não sair com dúvidas, tem muita coisa que a gente acha que sabe, que a gente tem aquela certeza e ver que tem alguns detalhes que fogem isso. O importante é não sair com dúvida, por isso que a gente vai, volta na mesma informação, bate de novo na mesma tecla para justamente o pessoal não sair com dúvida nenhuma e a gente começar a formar bastante árbitro de qualidade. Galera, eu sou um jogador de tênis de mesa, pratico tênis de mesa há muitos anos e apesar de conhecer muitas das regras que foram mostradas aqui, teve várias regras que eu tinha dúvida e ficava isso na cabeça, sabe? E eu vejo bastante gente nos clubes aí pelo Brasil fazendo coisas erradas, mas não porque quer fazer errado, é porque nunca teve a oportunidade ou nunca se aplicou para realmente entender como funciona o tênis de mesa. Então seria muito importante mesmo que vocês que estão treinando o tênis de mesa, você que é jogador ou você que é técnico, que você procure fazer um curso para realmente entender 100% das regras. Danilo, quanto tempo faz que você está envolvido com o tênis de mesa e por que você quis se tornar um árbitro oficial? Eu estou no tênis de mesa desde 2004, eu não fui um jogador de tênis de mesa, eu não fui atleta de tênis de mesa, quando eu comecei a dar aula nas escolas, em escola estadual principalmente, e a gente não tinha aquela quadra, a quadra era descoberta, a gente tinha que adaptar os espaços, era no pátio e a gente começou o tênis de mesa ali. Comecei a formar uma equipe, a molecada começou a levar a sério e eu tive que me aprofundar para eles evoluírem. Tive uma jogadora que se destacou, uma jogadora paralímpica, e aí eu fui fazer o curso justamente para eu entender as regras, porque em alguns campeonatos aconteciam algumas situações de falta, de problemas com arbitragem, que eu não entendi o porquê da regra, fui fazer o curso para aprender as regras. E aí eu fui convidado, depois do curso fui aprovado, me saí bem no curso, fui convidado a arbitrar, comecei a arbitrar e aí eu não parei mais. Danilo, aqui no canal 10 a 10 a gente é uma verdadeira família do tênis de mesa, e uma coisa que eu sempre digo aqui no canal, que o Brasil tem que ser a referência do tênis de mesa no mundo. Eu sonho que um dia os outros países olhem para o Brasil e eles digam, cara, a gente precisa estudar com os brasileiros, a gente precisa se aprofundar mais no tênis de mesa com o povo brasileiro, porque os caras realmente sabem jogar o tênis de mesa. E a parte técnica, a parte de regras é uma coisa fundamental. Observando aqui hoje, eu vejo que uma parte do crescimento do tênis de mesa brasileiro, no nível nacional realmente, tem que passar pela parte técnica, as pessoas precisam ter acesso à informação e realmente conhecer. Porque, galera, às vezes a gente faz as coisas errado, não é porque a gente quer, mas porque a gente não conhece, não tem conhecimento. Então, Danilo, gostaria de agradecer muito a sua presença aqui hoje. Dá uma palavra de motivação para um garoto que está assistindo o vídeo agora, ou uma garota, que também quer fazer esse curso de árbitro, quer se espelhar, assim como foi na sua história, né? Sim. Eu que agradeço a oportunidade. Ficar de olho no site da Federação de Tênis de Mesa de São Paulo. Lá vai ser sempre, sempre que sair um curso novo, a gente vai estar postando lá. O curso, de repente, você não quer ser um árbitro, mas você quer entender das regras, que foi o meu caso. Meu objetivo primeiro não era ser árbitro. Eu fui ser árbitro por consequência. Meu objetivo era entender as regras, e isso foi de fundamental importância para mim, para os meus atletas, e depois seguir naturalmente a carreira de árbitro. Acho que é muito importante a gente ter esse estudo e estar sempre estudando, né? Ser árbitro, eu amo agora, eu amo sempre a mim o Tênis de Mesa. Ser árbitro é um modo de eu estar dentro dos torneios, não como atleta, mas eu estou envolvido. Estou no torneio, estou ali junto. Então, é uma vertente que é para ser estudada bastante pelo pessoal que gosta do Tênis de Mesa. Galera, esse conteúdo ficou muito show. Gostaria de pedir muito like nesse vídeo aqui. Aproveite para se inscrever no canal. Quero agradecer ao Danilo pela presença. Foi muito legal mesmo estar trazendo ele aqui, que pôde passar todo esse conteúdo para vocês, tá bom? Então, até o próximo vídeo do canal 10 a 10, e até mais. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.